E aí galera, beleza bem-vindos com mais um vídeo de Pokémon no canal e dessa vez, mano, eu tô aqui com um comentário de um inscrito que eu peguei sobre o Moveset pro Greninja, galera. Eu não sei se eu vou usar esse Moveset porque eu tenho um Moveset chamado Hidropump no meu Greninja. Esse Hidropump aqui, ele tem um poder muito absurdamente alto, entendeu? Eu gosto dele, até porque quando eu for usar o Greninja vai ser contra pokémons de fogo, correto? Porque ele é de água, então, beleza. Mas o comentário diz o seguinte, Luiz Fabiano falou, coloca Ice Beans, Shadow Ball, Water Shuriken e Psyco no Greninja, cara. O que eu vou fazer, galera? Eu já vou deixar aqui, ó, Water Shuriken, Water Pulse eu vou tirar, posso botar um dos Moves que ele falou. Hidropump eu vou tirar, Night Slash eu posso tirar também. Então eu vou botar Water Shuriken e Hidropump, esses dois aqui eu posso remover. E eu vou pegar aqui, ó, Water Shuriken, quem foi? Posso botar Ice Beam, Shadow Ball ou Psycic. Ice Beam. Não tenho. Não tenho. Nem Psycic. Acho que esse inscrito aí tá sob efeitos de meu amigo. Tô vendo os que tem mais poder aqui, galera. Powerzinho ali do lado, ali na direita, ali. Tô vendo, ó. Extra Sensit... Extra Sensit... Usa ou ataca com um poder estranho. Também pode fazer o alvo fugir. Então esse... Esse daqui... Parece ser um ataque interessante. Eu vou botar um ataque Dark nele também, galera. Vou voltar com um Night Slash. Já que a gente não achou... O... O... O comando que o... Luiz Fabiano falou pra gente, mano. Mas... Se vocês tiverem um movie... Se esse movie for bom, vocês comentem aí. Se não... Vocês me digam... Um... Melhor, galera. Porque eu tô ligado que vocês manja de tudo. Então, galerinha... Agora é o seguinte, mano. Eu tava falando com vocês... No último vídeo... Que saiu... Na sexta-feira. Eu não gravei vídeo pra ontem. Desculpa. É... Eu nem fiz live na sexta. Justamente por causa disso. Porque eu tava muito... Na bad. Entendeu? Cansado. Morto. Então, é o seguinte, cara. Vocês concordaram? Um milhão de comentários falando... Concordo, galera. Eu concordo, Bex. Pode comprar 150k aqui... De... De coisinha. Jogar fora. E... Puxar o Master Bomb. Então, galera. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar uma placa aqui em casa. Já vou avisar. Senhor... Bacons... Extreme. De que... Isso está em vigor, cara. Aí, galera. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter que passar lá e... Ver se ele tá fazendo o bagulho certo. Entendeu? Vocês tem que ver... Se ele tá fazendo o bagulho certo. Vou botar bem aqui, ó. Nova regra. Na loja. Azul. Veja. Urgente. Nova regra na loja azul. Veja. Urgente. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai... E bota logo aqui, ó. Cansado. De farmar. De farmar. Master. Ball. Deixa eu ver se cabe na mesma linha. Acho que não, velho. Ah, não. Faltou o L. Master... Master... Ball. Cansado de farmar Master Ball. Eu tenho... Eu tenho... Aí do lado. A solução. Compre 150k. Em itens. Na loja. E troque por... Uma. Master. Ball. Os objetos... Devem... Ser... Jogados... Fora. Os objetos devem ser jogados fora imediatamente. Não! Faltou o E. Antes da troca. Os objetos devem ser trocados e jogados fora antes. Vamos lá. O Bacon, ele é meio lerdo. Meio. Quando eu digo meio, eu digo inteiro. Então, vamos ler de uma forma burra. Para ver se a gente vai conseguir... Entender. Entendeu? Porque ele com certeza vai me perguntar, cara. Eu tenho certeza absoluta que ele vai vir me perguntar. Ô, Bex. O que é aquilo lá na loja lá? Aí eu vou ter que responder pra ele. Cansado de farmar Master Ball? Ah, eu tô cansado. Eu tenho a solução. Compre 150k em itens na loja. E troque por uma Master Ball. Os objetos devem ser jogados fora antes. Aí, ele vai vir aqui. Para ver o dinheiro. Aí eu vou botar aqui, ó. Para. Ver o dinheiro. Abra o inventário. Abra o inventário. Está embaixo. Está embaixo. Esquerda. Na esquerda. Embaixo na esquerda. Embaixo na esquerda. Aqui. Corretamente. Correto? Eu tenho 127. Tá. Beleza. Não é possível que ele não entenda. Tá ok? Então, vamos lá. Cara, vocês me falaram o seguinte, galera. Fazer itens. Fazer pokebolas. E trocar. Por dinheiro. Mano, eu tenho uma ideia muito melhor, cara. Vocês viram que na... Na sexta-feira. Eu vendi 9 Harrycans por 25 mil, mano. Então, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai aproveitar. A gente vai aproveitar, galera. Que... Hurricane vale muito. E a gente vai farmar aqui nos Kamerupt. Porque vocês falaram que o Kamerupt tem mais chance de dropar Master Ball do que as Blisseys, galera. Então, eu já vou puxar os Kamerupt aqui Ultimate. Porque eu tenho certeza que o meu Greninja e a minha Primarina combatam ele muito de boa, mano. Então, deixa eu pegar um Pokémon aqui. Queira. Que eu quero. Opa! Achei o Pokémon que o pessoal falou, rapá. Que não é Shine e tava na fileira errada. Só a segunda fileira agora é Shine, galera. A primeira fileira é dos meus Pokémons normais. Porque eu não tinha visto o Aerodactyl. Eu não tinha visto o Aerodactyl. O pessoal falou no chat aí. Beleza. Vou botar o Tiranitar aqui. Aí, quem que eu puxo? Quem que eu puxo? Eu vou puxar, galera. Eu vou puxar esse level 59 aqui. Pra ele ficar mais ou menos como? Blindão aqui com a gente. Entendeu? Aí, que que a gente tira esses Leftovers. Dá um bagulhinho pra ele. Pra ele ficar como? Esperto. Pokerril. Puxa o Greninja. Só vai, moleque. Hidropump. Aí, é quase Hit Kill. Beleza. Eu ia falar que era quase Hit Kill. Mas, até que foi. Entendeu? Eu não joguei o Pokémon errado. Primarina. Vou morrer. Olha. Não. Deu a Void. Quê? Trolou. Ah, mano. Pokerril. Vai, Greninja. Eu confio em você de novo. Seu... cocô. Mano. Esse aqui tá indo. Ah, não. Mano, por que que meu Greninja tá começando? Ó. Ah, ele tá com metade da vida, véi. É isso. Ele tá com... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se alguma... Tá dando alguma coisa aqui que eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, véi. Na moralzinha. Esse aqui não tá dando pra matar, não. Vou tentar aqueles lá do fundo, lá, véi. Mano, por que que meu Greninja tá começando com metade da vida, quase? Olha isso. Tem alguma coisa de errado aqui. Lucky Egg, tira. Bota você. Ó, 198, 198, 198 lá em cima. Aqui tá full vida. Olha lá. Cada hora diminui mais. Não tô entendendo, véi. Esse daqui não tá dando pra matar, não, galera. Vou tentar o... Coisa. Nossa, não matei... Não peguei nada ainda, véi. Meu Greninja tá bichado, véi. Não, nem é Lunala que eu queria, cara. Mas vai. Por que riu? Mano, o que que tá acontecendo com ele? O que que ele tá com metade da vida, véi? Tá triste? Não. Eu não sei o que que tá acontecendo com ele, véi. Sinceramente? Ah lá, ele tá com... Isso é alguma habilidade que eu botei, mano? Meu Deus do céu, cara. Tá extremamente difícil aqui a situação. Deixa eu ver se eu... Se eu tirando a Lunala, fica mais... De boa. Porque ela tava level 77, mano. Já vai diminuir um pouco o level dos bichos aqui. Aí, já foi o hitkill. Ah, vou pegar esse Power Bracer aqui. Porque isso daqui dá pra vender também, véi. Quanto mais coisa pra vender, a gente arranjar. Melhor. Big Nugget. Aí, a gente arranjou 10k. Aí, fechou, mano. Meu amigo, esse daqui não vai dar, não. Por que que não... Avoided. Que tipo de Pokémon de fogo dá Void no ataque de água, véi? Que ele pulou? O que que houve? Vamos lá. Elytra. Life Orb. Ó, quanto mais coisa a gente pegar de Pokémon, melhor. Outro Life Orb. E aí, a gente vai subir. Não vai ser mais... Choice Scarf. Beleza. Deixa eu subir aqui de novo. Vai lá pra cima, que eu vou vender vocês tudo, véi. Ó, já tenho 10k do Big Nugget, galera. Mano, não sei porque que meu grande já tá começando com pouca vida, cara. Que que tá acontecendo? Ih, esse daqui vale muito também. Isso daqui vale muito. Já vou com... Acho que eu já vou... Acho que eu já tenho uns 150k, galera. Que a gente precisa. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Mano, eu quero saber que que meu grenin já tá começando com pouca vida. Ai, não. Eu taquei o Pokémon errado. Mata ele. Não sei se Nether Star dá pra vender. Se der. GG. Toma. Tá. Vamos ver lá na loja lá. Casa. Se a gente consegue, galera. Já os 150 mil. Vamos ver aqui. Você vender. Hurricane vende tudo. Leftovers não. Você vende tudo. Você. Big Nugget 10k. 147, galera. 147. Ai, tô falando que essa... String de pérola aqui vale muito, mano. Olha, gente. Já tá com 156 mil. Então, deixa eu achar uma coisa aqui, ó. Book up. Vamos lá. Vamos comprar. 150k em valor. 150 mil, galera. Buy. Já estou com 6 mil. Essa estrela aqui não dá pra vender. Então, já vou jogá-la. Fora. Cara. Olha só. Meu granito tá com 110 de vida. Não, sai. Tá com 120 agora. Eu quero ver se quando eu taco ele, ele diminui. Ó, 106. Só de eu ter tacado ele. 106. Continuar com 106. Mano, por que que... Por que que tá acontecendo isso, cara? Eu não sei se é algum move que eu botei. Não é possível, cara. Não é possível. Vamos lá. É... Taca fora. Joguei todos os bullcups que eu comprei por 150 mil fora. Puxei. Master. Master. Ball. Então, galera. Nossa primeira compra foi efetuada. A gente tem uma Master Ball. Então, é o seguinte, cara. Vocês vão passar no vídeo do Mano Bacons. E fala lá. Bacons. O Bex adicionou uma regra nova. Vai na casa pra ver. Vai na casa pra ver. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ser troll. E vou fazer o seguinte. Na outra casa. Entendeu? É na outra. XD. É na outra casa. Pronto. Vocês falam assim. Vai na casa, Bacon. Vai na casa ver a regra nova. Aí, se ele vir nessa, ele vai ver aquela placa. É na outra casa. Se ele for naquela, essa daqui foi um troll inútil. Então, galera. É o seguinte. Já vou vir aqui pro Extreme Hills. Que eu acho que é aqui. Checks Pounce. Charizard. Não, peraí. Acho que não diz o horário. Time 7. 18 mil. 18 mil. Checks Pounce. Tirando o Tarishiran. Onix. Não. Time 7. 12 mil. 12 mil. 12 mil. 13 mil. Checks Pounce. Luke Arogar Chomp. Meu Deus. Time 7. É... 23 mil. 23 mil. 23 mil. 23 mil. 23 mil. Acho que é porque eu tô no M Wiki Raikwaza Biome Extreme Hills, é, Extreme Hills Normals Então é exatamente aqui Chex Pounce Infernape, Charme, Million Não Time Set 18.000 Onix, Tyranny, Tarklef, Fable Time Set 12.300 Raikwaza 0,01% Então galera, a gente vai ter que ficar aqui Até o Raikwaza Spawnar, mano Não, 0,01% Mano, isso é muito pouco Mas galera, é nóis, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido, a gente comprou Nossa primeira Master Ball Já dei a missão pra vocês Então, já que vocês ficaram até aqui Eu quero que vocês ditem hashtag Bex Loco É nóis, valeu, falou e Fui É nóis, valeu, falou e Fui É nóis, valeu, falou e É nóis, valeu, falou e Fui É nóis, valeu, falou e